Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e eu trago pra vocês mais um vídeo do game Hyrule Warriors, jogo exclusivo para Nintendo Wii U. Bom, no nosso último vídeo nós tínhamos atravessado algumas cavernas, né, pra poder chegar até a floresta e tentar encontrar uma revolucionária que estaria juntando pessoas pra enfrentar as forças do mal. E o Link e a Impa, né, que estão nessa empreitada pra encontrar essa mulher, acreditam que ela é a Princesa Zelda, que desapareceu misteriosamente durante o ataque ao castelo de Hyrule. Vamos então pro Legend Mode. E hoje nós vamos direto... Oh, agora eu posso aumentar o repertório de ataques do Link. Da hora. Bom, hoje a gente vai pra Faron Woods, que é onde a gente vai procurar, né, a Princesa Zelda. Mas antes disso, eu vou dar uma olhada nos Upgrades, me disse aqui que eu posso fazer as bads aqui. E dá pra aumentar meu repertório de ataques. Vamos lá, vamos aumentar aqui. Um novo combo. Y, 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 Y. Olha, eu tenho o regular, tenho o com combo e tenho o forte. Da hora. Tá, vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Eu posso criar alguma coisa. Aqui dá pra criar. Goron Tunic. Dá pra pegar todos esses negócios de Lizalfos e ir fazendo mais coisas, né. Aqui não dá pra fazer nada. Vamos botar no Training Dojo. E vamos upar pro 7. Usando minha grana aqui, né. Já que a Impa upou também. Beleza, chegou o level 7 o Link. Vamos ver o Shake tá level 7 também. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Aqui pra Impa. Vento de Farore. Acho que dá pra fazer mais coisas ainda. Aqui embaixo. Goron Brasslet. Pra aumentar a força. E aumentar as Power Up Bombs. É muito bom esse sistema, cara. De dando upgrades. Vou criar aqui uma garrafa vazia. E vamos ver aqui o que que dá pra fazer. Hornet Larvas aumenta o Healing Effect. Vou botar isso aqui. Isso aí. E que mais? Uma assist eu já tenho. Por último. Vamos ver o Shake que eu recém desbloqueei, né. Level 7 ao máximo. Consigo fazer alguma coisa de defesa pra ele. Talvez só uma Empty Bottle, né. Resto nada. Ainda não consigo fazer. Não precisa de mais materiais. Ok. Então hoje, como eu estava dizendo, vamos para Farore Woods. E hoje eu vou usar o Shake. Daria pra usar o Link, né. Que ele é melhor pra esse local. Por causa do elemento. Mas eu vou usar o Shake porque eu sou boladão. Vamos lá. Vamos usar o Shake com a harpa da deusa. Porque eu sou muito louco. É por isso. É que eu sou demônio isso aqui, né. Link e seus aliados foram salvos dos perigos de Elden Caves por um jovem misterioso chamado Shake. Juntos do seu novo aliado, as trupas de Impa saíram da caverna e emergiram em Farore Woods. Lá eles encontraram um vilarejo escondido, cheio de monstros. Enquanto Link e Impa queriam retornar sua busca por Zelda, eles não poderiam ignorar o show. O choro dos vilarejos, sem hesitação, eles foram para o ataque. Agora eles tentam proteger um vilarejo que está sendo atacado por monstros, né. Vamos direto aí pra começar a batalha a tempo limite de 60 minutos como sempre, né galera. Opa, uma nova mina. E é bonita pra caramba. Você... Oi. Ah, você é aquela governando esses guerreiros? Sim, sou eu. Você pode usar mágica. Onde você aprendeu a sua arte? Bem, eu sou uma feiticeira. Você sabe quem começou essa guerra? Nós viemos de um clã mágico. Ah, isso explica tudo. E o que essa CIA quer da Hyrule? Vocês realmente querem saber? Bem... Me ajude a defender a floresta. Se vocês fizerem isso, eu posso contar. Não temos muita escolha mesmo, né. Mas uma pessoa se une à porradaria, né cara. Vamos lá então com o Shake. Dura aí que agora eu posso trocar os itens que eu tenho, né. Isso tocando na tela. Aí eu posso botar o bomba ou poção. E aqui nós vamos começar a utilizar então o poder do Shake. Bom, o Shake aí, pra quem não sabe, é a forma travertida da princesa Zelda, né. E utiliza aí, além de facas, no caso do jogo aqui, uma harpa mágica pra atacar, né. Então aqui no Y eu vou dar os golpes ninja do Shake, ou da Shake, como vocês quiserem chamar, né. Com a faca. E aqui, com o X, eu vou dar os golpes com a harpa. Que não parece muito efetivo, às vezes parece mais pra stun. Então o que eu mais vou atacar realmente é com o Y, cara. O resto é bem inútil. Aqui vão ter vários inimigos de floresta mesmo que a gente encontra em The Last of Zelda, né. Por exemplo, esses ogros aí, acho que é assim que chama, né. No jogo. E é claro, as Deku Babas. Que vão estar por todo canto. Tipo, todo canto mesmo. A gente vai ter que pegar os capitães lá. Vamos lá. Olha os capitães. Aí, ó. Receba. Eles estão falando ali de algumas coisas sem sentido. Ô, droga. Mas eu não vou ficar traduzindo porque é mimimi, tá ligado? É blá, 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 mimimi, pipim no seu popô. É tipo isso. Tinha uma pedra aqui, mas não tinha nada atrás, né. Eu esperava achar algum segredo, alguma coisa. É, cara. O Sheik tem um bom controle de mapa. Um controle muito bom, na verdade. Bom, vou ter que pegar aquelas Deku Babas aí. E aqui parece que a gente tem uma onda de veneno, né, cara. Proveniente das Deku Babas. Acho que eu vou ter que derrotar de longe. Só com bombas. Ué? Não consigo, cara. Que estranho. Como é que eu vou acertar essas coisas? Eu queria uma dica, pelo menos, né. Antes de dar a volta pro outro lado. Talvez pegá-las de frente, cara. Tá cheio disso aqui? Tá cheio disso aqui? Ah, nós ainda não encontramos... Ah, tem que encontrar um arco. Ah, agora faz sentido. Ah, eu me lembro. O arco estava na... Árvore grande, ao sul. Na sudeste. Pegue o arco. Ok, né. Senão não ia conseguir matar esse bicho, né. Tentando com as bombas. Tentando com as bombas. Tentando com as bombas. Ué? Mas a minha direção me diz que é por aqui. Derrote as Deku Babas. Aqui? O arco? Aqui dentro dessa construção, talvez? Não? Ninguém quer me dar o arco, não? Ninguém quer me dar uma dica? Não se ferra, otário. Achei. Beleza. Vamos abrir. Abre pra mim o baú. Oh, que legal. Encontramos um arco. Muito bom. Arco e flecha, cara. Agora, beleza. Agora eu substituí as bombas, né. E eu posso atacar. Tranquilo. É só dar a mira e disparar. Nossa, é só uma flecha que vai. Que ridículo. Tem mais quatro só. Fajada de flechas. Mais. Vamos próximo. Venha. Quero venha. Que dê. Que dê as Deku Babas. Ali. Tem uma. Fajada de flechas. Próximo. Só mais duas. Fajada de flechas. É, cara. Na hora não tá, velho. Não, eu tô me falando da casa inimiga normal, né. Por causa do dano que é uma bela de uma porcaria. Não vale a pena, não, hein. Vale a pena é dar a porrada nesses daí. Vamos lá. Pronto. Derrotei todos. Agora vamos pra porrada. Eu quebro na porrada. E finalizo o rap detonando de granada. Bom, beleza. Isso acaba com o veneno. Que beleza, cara. Isso é um alívio, né. Tá, agora dois portões abriram. Posso escolher qual que eu quero. Eu vou por esse aqui. As Forças Hyrule estão recuando pra Deku Tree. Todo mundo tá ficando cansado. Deveríamos recuar pra Deku Tree. Eu não. Não sou fraco nem vocês. Eu vou acabar com essa múmia aqui. Paral, ó. Saiu da tumba. 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 Ele me paralisou. Up, 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 up. Burra. Ah. Ele me paralisou. Pronto. Derrotei um Gibbon. Calma aí que eu vou matar o boss. Cadê o boss? Olha só que eu vou matar o boss. Olha só que tem que matar os bichos primeiro aqui. Aí eu posso atacar o boss aqui. E eu vou libertar e o pessoal para de recuar, né? Que nem umas bicholas. Vou pegar os bagulhos. Opa. Minhas flechas ficaram mais fortes. Muito bom. Ajuda de flechas. Não é grande coisa, né? Essas flechinhas aqui. Mesmo melhorada não é tão boa assim. A bomba era muito melhor melhorada. Muito melhor, tá ligado? Muito melhor a bomba melhorada. Parem de gritar, seus chorões. Venha. Quero venha. Atô. Acabou a melhoria. Pronto. Isso aqui é nóis. Derrote as forças de Gibbon. Eu derrotarei, senhor. Atô. Agora. Combo Breaker. Y, 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 X. Y, Y, X. Ah, tem um monte de combo, né? Ai, droga. Me travou. Ah. Para com isso. Homem. Ah. Desgraçado, cara. Vai, ele é uma... Em área ainda, né, cara? Não é, tipo, nem na frente dele. Não é um olhar. Pronto. Morreu. E eu o pei. Agora. Ataque imortal. Eu quero o Jitsu. Nossa. Gráficos. Melhor ataque especial ever, cara. Cadê o boss? É aquilo ali, hein? Essa bela do... Porcaria. Isso. Sai da tua área mesmo. Sei lá. Caiu. Tá. Conquistei mais um. Ah, eles estão enfraquecendo meus postos. Preciso acabar com eles. Vamos acabar com os outposts deles, velho. Senão o negócio vai complicar. Beleza. Próximo. Tem um Gibdo ali. Eu vou ajudar vocês. Nossa, tá todo mundo contra o bicho, só. Fica nessa manhã de cristal. Deve ser da minazinha, né? Acho que ela é só desse jogo. Eu nunca vi ela em nenhum jogo da Frenkie Zelda. Oi, droga. Me prendeu. É, eu já capturei outposts, né, velho? Meu nome é Shakey e eu estou acostumado. Não é meu nome. Não é meu nome. Ah, me prendeu. Ataque enquanto eles não paralisados, cara. Vocês ficam olhando, seus soldados ruins. Jogo ruim. Soldado ruim. Tudo ruim. Ataca aí, então. É, é só dar uma voltinha para trás e aproveitar, né? Só que tem muitos. Esse é o problema, né? Escapei. Vai, use o seu ataque. Agora eu estou muito fraco. Nossa, que estilo. Mission successful. Beleza. E agora, galera? Parece perigoso. Estou dentro. Agora a gente pode respirar? Claro que não. Agora começa a peleia. Ha. Vamos acabar com esse cara para parar de vir. Essa quantidade absurda de bichos. Conquistamos, né? Ah. Aproveite seu pequeno sucesso, suas doninhas. Doninhas? Hum. Estou queimando a Deku Tree. Meu Deus. E agora, Jesus? O Wizardu botou o fogo na Deku Tree. Sinto que eu faço o quê? Jogue água? Faça xixi? Uh, o fogo começou. I see fire. Back on the mountain. Nós temos que apagar o fogo de alguma maneira. Ah, tem água para desviar de algum lugar? Pensa, pensa, pensa. Tire o fogo. Ha, 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 ha. Não tem como você apagar esse fogo. Eles estão queimando demais. Nós não podemos deixar a Deku Tree queimar. O que devemos fazer? Precisa de água. Já falei. Espera um segundo. Eu posso sentir a presença da grande fada. Talvez ela possa nos ajudar. Onde que a grande fada está? Aponta rápido. Encronte a grande fada. Ah, nice. Encontre, né? Sim, isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Exterminem eles. Vamos tentar aqui dentro. Parece perigoso. Estou dentro. Tem um que solta veneno ali. Não. Agora desvio. Ah, mais um. Mas que inferno. São muitos. E eles, tipo, quase nem tomam meus ataques, cara. Que isso? Tipo assim, eles tomam dano. Mas não estuda eles. Procure pelo norte. Eu sei, cara. Mas eu quero destruir isso aqui primeiro. Sorry. Estou mais ocupado agora. Olha lá. Vamos lá. Todo mundo para o lado. De cá. Todo mundo para o lado. De lá. Vamos jogar. Vamos jogar. Não morreu. Agora é sua vez. Sua vez. E um, dois, um, dois, um. Pronto. Morreu. Beleza. Próximo. Ali. Tem um capitão. Outpost. Capitão. Capitão Kowalski. Kowalski. Opções. É, cara. O barato é louco. Macho queijo que eu sou um moleque piranha. Morreu. Tardis para procurar lá em cima, né? Vamos lá. O Yeti conhece o caminho. Não irrite o Yeti. Não vai gostar de vir ele irritado. Ai, eu vou gostarzinho. Não vai gostar, não. Vou gostarzinho. Não vai gostar. Cala a boca. Caraca. Mais uma múmia. Ignora a múmia. E entra. Ah, deve derrotar, né? Senão ele não vai abrir. Então receba. Isso aí. Usa o teu negócio que tu vai ficar vulnerável. Para o meu ataque especial. Usou de novo. Agora fiquei preso. Agora fiquei doce. Como um caramelo. Estou tirando onda de Yoshi amarelo. Quase lá. Morreu. Oh, nobre grande fada. Precisamos da sua força. Não nos deixe pegando fogo. A Fairy Fountain está aberta. Vamos lá. Galinha. Ah, está aqui na galinha. Ah, está aqui na galinha. Kuku ficou nervosa e está preparando o contra-ataque. Como assim? Cuidado com o contra-ataque de Kuku. Não estou vendo o contra-ataque, hein? Eu consigo estourar essa bota uma porcaria. Olha só. Todo mundo para o lado de lá. Todo mundo para o lado de cá. Todo mundo para o lado de lá. Morreu a galinha? Meu Deus. Quando está aí, Kuku? Caraca. Socorro. Socorro. Eu invoco a deusa. Meu Deus. Que isso. Ninguém vai me ajudar? Meu Deus. Agora Kuku está com um milhão dos milhão. Ainda bem que apareceu a fada. Galinhas do mal, hein? É demônio isso aí. É o capitão. Tá, ele vai me ajudar como, filha? Precisa apagar o fogo lá, filha. Então tá, então as fadas viajam para o infinito e além vão trazer nuvens de chuva, né? Nossa, que nojo. Chove, chove, chuva. Chuva de amor. Chove, chove, chuva. Chuva do Senhor. Muito obrigado pela chuva, mamãe. De nada, meu filho. De nada. Ih, mas os Kuku ainda estão atacando. Missão, succe. Eu vou fugir daqui. Não dá para enfrentar essas galinhas, não. Eu tinha que ter lembrado que era uma péssima ideia atacar galinhas do Legend of Zelda, né? Beleza, agora melhoramos nossos ataques. Eu acho que acabar com esses bichos. E essa foi por pouco, né, cara? Mais um pouquinho. E tudo teria sido detonado. Agora vamos lá, musiquinha. Tem galinha no meio também, né? Eu me seguindo por tudo. Essas porcaria. Caraca, não para de vir galinha. Oh, uma galinha de ouro. Olha só. Deve ser a mestra das galinhas. Ah, me pararam. Socorro. E é forte, hein? Vamos lá de novo. Puxa, vai. Puxa, vai. Puxa, vai. Enquanto eu não derrater essa galinha, estou ferrado. Não deveria mexer com as galinhas. Você não deveria mexer com as galinhas. Não deveria mexer com as galinhas. Não deveria mesmo, hein? Ah, é? Banca aí. Onde calha? Ai, ó. Pode aqui. Ataque especial. Canção das árvores. Caraca, ela não toma dano, cara. Morreu, galinha de ouro. Nossa, ela vai para o quinto desinferno, mano. Cadê? Sumiu. Agora tem as galinhas. Fugiu, mestre, né? As armas te mostraram o poder do grande mestre. Tinha que prendê-la numa parede, cara. Agora sim. Mais uma vez. O dia foi salvo graças às minhinhas superpoderosas. Beleza, está morrendo. Essa galinha de ouro também tem que dar um dinheiro desgraçado, né? Do trabalho que eu estou tendo para enfrentar ela. Estão batendo ovo para tudo quanto é lado, essas galinhas desgraçadas. Galinha! Galinha! É a frita galinha. Para com isso! É melee com magia isso aqui, né, cara? Frita, frita, galinha. Frita, bom! Toma flequinha. Mais um pouco para o saco. É nóis que toca as músicas, cara. Morreu? Não. Claro que não, né? Meu Deus! E elas estão me comendo? Galinhas malignas! Derrotei a galinha de ouro. Isso aqui. Estão me atacando ainda. Minha vida está baixa ainda. Que legal. Tá, vamos lá. Vamos conquistar a próxima base. Sua equipe destruiu uma torre. Ali não é um boss, não, né? Vai para lá. Vamos levantar o Gibdo. Gibdo! É o top boy! As galinhas quase acabaram. É um joguinho, cara. Impressionante. Vamos lá! Música mortal! É o invoco! Não tem o bem. Não tem o bar. Vamos morrer. Baú! Uhul! Abri! Dinheiro! Dinheiro! Tem mais um lugar só. Que a gente precisa acabar. Vamos lá. Para a missão final. Tem o Wizardmon lá. Wizardmon! Ele deixou o pão de batalha? Ele fugiu? E se eu tiver que matá-los? E se eu fizer ele matá-los? Caraca! As galinhas vão matar. Meu Deus! Meu Deus! Corre! Corre! Queime tudo o que existe! Cadê o Kivvoss? Aqui! É uma gorda... Meu Deus! Que... Que diabo é esse? Cara, aqui é um caranguejo. Martelo caranguejo! Ah, tá. É o bicho do olhão. Tô ligado. Artropodos, Cyclops, Monster, Goma. Então, você deu a matar esse cara. E agora vamos focar nele. Foca no Goma! Já sei. Isso! Isso! O olho! É o bicho ficcionado. Muito bem! Ora, ora, ora! Ai, ó! Bruxão! Para atrás, criatura! Para atrás! O bicho fecha o negócio, né? Tem que ser uma hora que ele não consegue fechar. Deixa eu ver o movimento dele. Até quando ele tá soltando isso aí, cara... Ai, meu Deus! Pulou! Que perigo! Que isso? Meu Deus! Na frente de todos os soldados. Vamos deixar que fazer a limpa. Ele começou um ataque máximo lá na frente. Ele fugiu, né? Desgraçado. Vou te pegar, gente. Desgraçado. Volta aqui. E vocês aqui que estão parados, exércitos? Temos que auxiliar as tropas. Senhor! Sim, senhor! Sim, senhor, mas ninguém... Não tô fazendo ninguém ir. Tô chegando! Ai, meu Deus! Tô chegando aqui. É fértil tanto, bicho. Ah, ele tem que estar com o olho azul. Tá certo. Que dor! Ele tem que dar o raio. Depois do raio é a hora. Peguei. Vai! Chega mais perto! A gente tá aguentando muito hard, cara. Ele é muito forte. Mas agora se ferrou! Agora se ferrou! Agora se ferrou! Ai, amor! Amor! Romance é romance. Traição é traição. E um lance é um lance. Tá girando! Girando, girando! Vamos, solta os rei laser, hein? Não, vamos, solta nada. Ah, bola de gosma! Que delícia, cara. Que delícia essa bola de gosma, velho. Pena que eu não tô de menais. Eu não posso me bater. Puma, puma, puma. Ataque imortal! Hitsetsu! Usubushi! Nossa! Ela tá vivo ainda, essa porcaria. Mas não morre. Eu não morro. É só indestrutível. Duvido muito, mas ok, né? Taca o laser aí. Agora toma. Agora vai tomar o poder do grande mestre. Poder do grande mestre! Ai, ó! Rio de leão! É, a Ion e o de leão, né? Exatamente. Tá vivo ainda. Mas tá lá. Mais um pouquinho, galera. Aguentem mais alguns segundos. Vou acabar com esse bicho. Aperta pra que nem desganchar no botão. E aí vai. Pronto. Prepare-se. Adagas nos olhos! Mission successful! Muito bom. Material adquirido. Conquistamos todo o campo de batalha. Ótimo! Nós derrubamos aquela coisa gigante. Proxy falando. Que bom. Bom trabalho, pessoal. Isso foi muito bom. Foi uma vitória sólida pra gente. Uma vitória concreta, né? Ah, eu queria que Zelda estivesse aqui. Aparentemente, a nossa esperança foi em vão. A garota era essa ali, né, cara? Onde ela pode estar? Ela está segura? Que a deusa proteja ela. Por gerações, os Hyruleans contaram a história da guerra entre as gerações. Isso é como começou. Assim é como começou, né? No meio das florestas, muito longe dos olhos dos mortais, uma grande feiticeira segurava a balança da Triforce. Através da sua mágica, ela podia ver através das eras, conseguindo ver os destinos daqueles que viviam, mas sem interferir. Isso é até uma alma única chamar sua atenção. A alma do herói da lenda, eternamente renascido quando Hyrule precisava dele. Através de seus poderes, a Cedotisa teria visto que o herói tinha laço com o outro herói. Em vez disso, ela viu somente uma alma, que era diferente de qualquer outra que ela tinha visto. Enquanto a Cedotisa estava preocupada, um fragmento de escuridão, trancado na prisão, viu uma oportunidade. O sussurrar das trevas encheu seu coração. Ele tirou a luz de lá e transportou sua curiosidade e transformou ela em desespero para possuir a alma do lendário herói. É claro, esse mal tinha seus próprios desejos. Usar a True Force para ressuscitar-se e conquistar Hyrule mais uma vez. Puxando a luz para fora do coração dela, as trevas fizeram ela abrir o Portão das Almas, a Porta dos Tempos, o Portal do Tempo. Monstros de gerações foram arremessados do portal, trazendo ruína à terra de Hyrule mais uma vez. E esta foi a história da Guerra de Gerações. Muito bom. Sheik é um bom personagem, caramba, eu acho que o Link é o melhor. Agora você pode jogar como Lana. Arma obtida, Spirit Tom, Toma Espiritual. Muito bom, cara. Bom, pessoal, mais o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Hyrule Warriors, jogo aí exclusivo para a Nintendo U. Se curtir o vídeo, deixem um like. Se gostar, dá mais edições favoritos. Se são novos no canal e curtem Let's Plays, se inscrevam. No mais, é isso aí. Muito obrigado por terem assistido até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oss. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui! Fui!